Olha só, aquela deve ser a minha nova escola. A minha mãe me mandou aqui pra essa escola porque ela falou que eu sou uma criança muito especial e eu preciso ficar aqui nela porque é só para crianças especiais. E eu tô muito ansiosa pra conhecer os meus novos amigos. É uma escola bem distante da onde eu morava, não dá nem pra ver a cidade daqui. Olha só, é muito, muito longe mesmo, mas eu aposto que vai ser a melhor escola que eu já estudei. Eu não sei muito bem porque a minha mãe me mandou por aqui sendo que eu tinha vários amigos, eu tinha até um gatinho assim e ele era todo branquinho, com preto, ele era o meu melhor amigo. Eu não tinha muitos amigos crianças igual eu assim, né, mas não quer dizer que eu sou uma criança esquisita, né, só porque eu não tenho um amigo. Olha, tem um gatinho aqui também. Miauts o seu nome. Oi, muito prazer, eu sou a Liza, tudo bem? Sabia que eu tenho um gatinho também lá na minha casa, só que ele não pode vir aqui porque, na verdade, eu não sei porque ele não pode vir, sendo que essa escola é gigante. Olha só, cabem vários gatinhos aqui, tenho certeza que você ia gostar muito dele, Miauts. Será que ele é uma estátua? Será que eu sou esquisita mesmo e eu tô falando com uma estátua de gato? Ah, não é possível. Ah, ele não é uma estátua não, olha só, ele está se mexendo. Bom, gatinho, eu vou ali conhecer o meu quarto porque eu tô muito ansiosa pra explorar essa escola gigantesca. Olha como ela é linda. Nossa, ela é tão grande. Mal posso esperar pra chegar a noite porque a noite ela deve ficar toda brilhosa, ela deve ser linda, linda, linda. Bom, a diretora falou que o meu quarto é na primeira torre de frente pra escola, então eu acho que a torre deve ser aquela ali em cima. Oi, tudo bem? Eu sou... Hum, ele me ignorou. Ele não parece ser uma criança de escola não, muito estranho isso, hein? Vamos subir então. Bom, já que o meu quarto fica numa torre, quer dizer que ele fica num lugar bem alto. Olha, tá escrito... Dois. Então quer dizer que é o segundo andar. Será que esse aqui é um quarto? Olha o tamanho desse quarto, é muito grande, é bem... Olha, tem até uma roupinha, eu vou vestir essa roupinha. Será que combinou comigo? Eu acho que é o uniforme da escola. Ah, mas eu gosto mais da minha roupinha rosa. Eu não gosto dessa roupinha azul não, por mais que seja uniforme, eu vou ficar assim, uniforme. Será que eu posso escolher? Tem vários quartos, olha só. Quarto cinco. Hum... É um quarto muito grande, os quartos que tem aqui. Parece ser bem legal. Olha, tem até uma florzinha aqui, que bonitinho. Olha, tem um cemitério ali. Ah, eu não acredito que é um cemitério. Como que pode ter um cemitério de frente pra uma escola? Isso é muito esquisito. Eu não vou querer esse quarto número seis, não. Ele deve dar muito medo à noite. Imagina você dormir de frente pro cemitério. É muito esquisito. Só um doido mesmo. Deixa eu ver o que é aqui. Hum... É um porão, olha só, um porão. É, de dia, esse porão não dá nada de medo. Tem umas coisas meio esquisitas, né? Mas eu não preciso ter medo, porque agora eu lembrei que eu tenho o meu super ioiô. E ele pode machucar qualquer coisa que tente me atacar. Então eu só vou ficar... E jogar o meu ioiô e eu vou me defender, com certeza. Hum... Será que eu devo ser muito corajosa e dormir no quarto seis? Ah, eu acho que eu vou tentar. Só essa noite pra provar que eu sou muito corajosa. E eu não sou nada esquisita pra estar nessa cola de esquisitos, hein? Onde está o número quarto... Aqui, quarto seis. É esse aqui mesmo. Ai, mas de frente pro cemitério deve ser muito esquisito. Mas tá, coragem lá. Então você precisa... Eu sou uma pessoa muito corajosa, sim. Eu não preciso ter medo de um cemitério. Olha, tem uma boneca ali. Que legal. Tem uma boneca. Será que eu arrisco pegar aquela boneca? Bom, tá de dia. Então eu não preciso ter medo de um cemitério de dia, né? Afinal, cemitérios só dão medo à noite. Então eu vou descer lá e vou pegar aquela boneca pra mim. Porque afinal ela tá bem abandonada lá, né? Na frente do cemitério. Quem ia deixar uma bonequinha rosa ainda? Pra... Ih, eu acho que eu me perdi aqui já na escola, hein? Por onde que sai, socorro? Ah, consegui. Olha só, é um acampamento. Que legal. Tem comida, tem leite, tem uma fogueira bem grandona. Mas eu não posso chegar muito perto, porque senão eu vou me queimar. E eu não posso brincar com fogo, porque eu sou muito pequena pra brincar com fogo. Mas onde tá a boneca que eu vim procurar? Olha, tem até uma fazendinha. Que legal. Nossa, eu vou abrir a porteira pros bichinhos saírem. Vocês estão livres? Podem ver. Foco, Laísa, foco. Você precisa focar. Aonde? Aqui? Ué, da onde que veio isso? Eu não tinha visto essa caixinha de música. Será que eles deixaram pra mim de presente? Deve ser um presente de boas-vindas, né? Mas onde que tava a boneca? Será que ela tava pra cá? Bom, a minha torre era ali. Então, a boneca tá pra cá, porque eu vi ela... Ah, eu acertei. Olha só que boneca linda. Ela é toda rosa. Eu preciso dar um nome pra ela, né? Pode ser... Lala. Em homenagem a mim, porque meu nome é Laísa. Então tem que ser uma boneca com meu nome, né? Coisinha linda. É uma boneca muito bonitinha mesmo. E ela parece um pouco comigo, assim, tirando o olho, o cabelo. Mas a cor da roupa é igualzinha, é rosa. Bom, bonequinha, você é muito fofa. Então eu vou ficar com você, já que você tava perdida por aqui. Ai, não. Eu acho que tá anoitecendo. Olha só, o sol tá se pondo. Será que é muito perigoso eu ficar aqui perto do cemitério? Ai, mas é tão curioso ficar perto de um cemitério. Ah, tem um ursinho perdido aqui também. Tadinho do ursinho. Agora eu tenho um ursinho. Eu tenho uma boneca e eu tenho uma caixinha de música. Pronto, agora eu tenho os meus novos amigos aqui na escola nova. Bom, é uma escola de esquisitos. Foi o que a minha mãe disse. Ela usou essas palavras. Mas eu não sei porque é esquisito. Todo mundo parece ser tão normal aqui. Tudo bem que o meu quarto é de frente pro... Cemitério. Por que esse cemitério tá saindo fumaça? Ai, eu já tô toda arrepiada. Eu tô com muito medo. Será que eu vou ali ver? Por que que ele tá saindo fumaça? Eu nunca vi um cemitério só em fumaça. Já sei, eu vou pegar os meus brinquedos e vou com eles lá. Porque eles vão me proteger. Eu tenho certeza que eles vão me proteger. Mas eu preciso tomar muita coragem pra ir lá. Respira, Liza. Você tá com o seu ioiô. O seu super ioiô. Nada vai te atacar com esse ioiô. Vai, vai, vai. Fecha o olho e vai. Eu tô te enfeiado. Olha, tá saindo fumaça mesmo. Que esquisito. Eu nunca vi um cemitério soltando fumaça desse jeito. Será que tá pegando fogo ali debaixo da terra? Por que tá saindo... Olha só, que estranho. Todas essas lápides, essas cruzes aqui, elas são brancas. Mas essa aqui, ela é preta. Que esquisito. Eu não sabia que existia lápide preta. Será que isso é possível? Será que isso é verdade mesmo? Bom, já tá bem de noite e nada me atacou. Quer dizer que eu não preciso ter medo de um cemitério bobão. Afinal, eu tenho os meus... Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Você sabe o meu nome? Quem tá falando? Alguém tá falando comigo e falou Liza. Ai, eu escutei. Um presente pra mim? Sério? Um presente pra mim? É claro que eu quero um presente. Aonde? Atrás da lápide preta? Ai, eu não sei não. Eu já ganhei tantos presentes hoje. Eu já ganhei um ursinho, uma... É um celular? Sério? Como eu posso negar um celular? Tá bom. Tá bom. Eu vou atrás da lápide preta. Eu vou bem devagarzinho. E realmente tem um presente preto. Será que é muito arriscado eu pegar esse presente aqui no cemitério? Bom, ele sabe o meu nome. Ele ou ela? Eu não consegui identificar essa voz, não. Mas eu acho que não tem por que eu se preocupar, né? Vamos pegar esse presente aqui. É um celular mesmo. É um iPhone preto. Eu sempre quis ter um iPhone. A minha mamãe nunca me deu um celular. Eu já vou lá pro meu quarto e eu vou testar ele pra ver se... E tem vários joguinhos. Vai ser muito legal. Nossa, é meu primeiro dia e eu já ganhei tantos presentes. Eu já ganhei boneca, ursinho. Quem diria que um cemitério que dá tanto medo podia ser tão legal assim, né? Bom, o meu quarto é o 6. Cadê o quarto 6? Ai, ele é pra cá, ó. Aqui ele é bem na ponta do cemitério. Ai, eu acho que eu deveria ficar com um pouco de medo, mas... Eu não preciso ficar com medo, né? Eu já fui lá e ele me deu vários presentes. Bom, mas na verdade tá ficando bem tarde. Olha só aqui no meu relógio. Meia-noite e quarenta. Eu acho que eu já vou dormir. Eu vou guardar as minhas coisas aqui no meu guarda-roupa. Ai, que susto. Meu uniforme. E eu vou tirar uma naninha. Ai, o meu celular tá tocando. Ai, são três horas da manhã. Quem que liga pra alguém três horas da manhã? Eu tava dormindo. E ele não para de tocar. Será que eu atendo? Ai, tá bom. Tá, eu vou atender. Alô? Alô? Quem tá falando? Como você sabe o meu nome? Você me deu esse celular? E quem é você? Por que você me deu esse celular? Eu sou uma bandinha. Bandinha? Eu conheço esse nome de algum lugar. Você estuda nessa escola também? Sério? Você precisa da minha ajuda? E pra que você precisa da minha ajuda? Você precisa do meu cabelo? Pra que você quer o meu cabelo, bandinha? Não, eu não vou te dar meu cabelo, não. Você tá ficando doida? Você tá me ligando três horas da manhã pra pegar o meu cabelo? Ah, não. Não, eu não fiz essa troca. Mas você quis o celular e o meu cabelo. O quê? Eu troquei o meu cabelo por esse celular? Não, ninguém me falou disso. Você vai vir atrás de mim? Eu vou fugir dessa escola e você nunca vai me achar. Você nunca vai me achar, bandinha. Você tá me vendo? Aonde você tá me vendo? Não, você não tá aqui dentro da escola, não. Não, eu vou ficar bem escondida aqui. Você nunca mais vai me ver. Não, eu vou jogar esse celular fora. Eu não acredito. Mesmo com o celular desligado, ela continua falando. Ela tá falando que ela tá aqui na escola. Não, não é possível que a bandinha esteja aqui na escola. Ela nem estuda aqui. Ai, eu tô escutando os barulhos ali fora. Já sei, eu vou pegar o meu ioiô. E se ela aparecer, eu vou tacar o ioiô nela. Porque o meu ioiô é muito forte. Ele é a única coisa que eu posso me defender. Será que ela tá aqui mesmo? Ela falou que ela tava bem em frente ao meu quarto. Mas parece que ela não tá aqui. Não, não, não. Ela tá aqui sim. Sai, 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 bandinha. Eu falei que o meu ioiô era super forte. Ai, eu falei que o meu ioiô era super forte. Eu derrotei a bandinha. Eu não acredito nisso. Eu consegui. Eu derrotei a bandinha. Ai, ela é muito fraquinha. Eu consegui só com o ioiô. Eu derrotei a bandinha.